Amados, hoje é um dia muito especial que eu estou dedicando para passar a visão do ministério para todos os irmãos. O apóstolo Paulo passa essa visão para Timóteo. No capítulo 2 de 2 Timóteo, há uma palavra muito especial que eu quero passar para todos os irmãos para ver se entende a nossa visão. Nós temos uma missão, nós recebemos uma unção muito especial e nossa missão é passar esta unção para as próximas gerações, correto? Então se hoje, apesar de ser verão, aqui nós estamos vivendo um verdadeiro inverno. É um tempo de muito gostoso, um calor gostoso e um inverno gostoso. Vamos ler juntos então o que disse o apóstolo Paulo para Timóteo no capítulo 2. no capítulo 2 e verso 2. O que ele diz? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Então o apóstolo Paulo passa uma visão, passa um ensinamento, e ele diz para o filho dele, tudo que tu viu fazer, tu faz. Tudo que tu viu ensinar, tu ensina. Tudo que eu fiz, tu faz igual, copia. E passa para homens idôneos que sejam capazes de passar a outros. O que são homens idôneos? Pessoas confiáveis, pessoas de confiança, que são capazes de passar aquilo que aprenderam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é idôneo ou idônea? Se você é idôneo, você vai passar aquilo exatamente como tu recebeu. Entendeu? Então é assim que a unção vai passar para você e para as próximas gerações. O apóstolo Paulo pega o Timóteo. A unção passa assim, de um para o outro, conversando, andando, caminhando pelo caminho, fazendo vigília junto. Então eu, todo ano, eu faço isso. Eu faço um retiro, 40, 50 dias, e convido aqueles que estão querendo a capa, querendo a mesma visão, querendo receber a mesma unção. Eu falo, acompanha nossa caminhada. E essas pessoas, eles irão receber, se eles querem aquela visão, aquela unção, eles vão passar para outros. É interessante que aqui no sul do país, aqui nessa região onde eu estou hoje, que é o sul do país, é bem o lugar onde caiu a unção a primeira vez. E aqui houve um derramar espetacular, e o Senhor me deu essas orientações para passar para as próximas gerações, manter a unção viva aqui nesse lugar. Então manter a unção tem sido um desafio muito grande para todos nós. A primeira coisa difícil é ter que fazer. Você acha que eu preciso passar 50 dias no monte? Você acha que eu tenho necessidade de fazer vigílias e noites? Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que eu quero, que eu preciso. Eu não tenho falta de nada. Eu simplesmente... Deus me abençoa em todas as áreas da minha vida. Eu não tenho doença, não tenho problemas, eu não tenho falta de dinheiro, nada. Mas por que você acha que eu estou direto no monte buscando a Deus? Porque eu estou querendo convencer alguns a fazerem o mesmo. Eu estou querendo convencer pessoas a passar a mesma coisa. Estou querendo passar a visão para os meus filhos, para os meus netos. Meus netos estão me observando. Eu digo meus, né? Porque está vindo já a netinha também. E estão me observando. Eles estão vendo. Eles estão sabendo o que eu estou fazendo. Tem uma geração inteira no Brasil que está vendo o que eu estou fazendo. Então Deus mandou eu largar tudo o que eu estava fazendo. Eu estava no auge do ministério. Em todos os sentidos. Sucesso total em todos os sentidos. E ele disse, larga tudo, vai para o monte, na montanha, na casinha lá. Uma casinha simples. Aqui tem uma cama, aqui tem uma televisão, um vídeo ali para assistir, um mini roupeiro, uma mesinha, um notebook. Essa é a minha graça. Esse é tudo que eu tenho hoje aqui. E não tenho hotel cinco estrelas, não como caviar, não ando... Enfim, é uma vida de renúncia para dar um exemplo para pessoas que estão me olhando. Por isso que eu posso ir manhã, tarde e noite, por causa dessa passagem. Eu quero descobrir pessoas que estão me assistindo, que são idôneos. Que vão aprender comigo e passar para outros. Então é assim que é a caminhada. Toda semana eu mostro o que eu estou fazendo segunda-feira. Mostro o que eu faço segunda de manhã. Eu mostro o que eu faço segunda meio-dia. Eu mostro o que eu faço à noite. Eu mostro o que eu faço sábado, domingo. Então essa é uma forma que Deus deu ao apóstolo Paulo para ele fazer. Então ele diz, o que de mim aprendeste, ouvisse, confia a homens fiéis. Depois ele fala, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha só, um bom soldado. Então a visão é um soldado. Então o obreiro é um soldado em primeiro lugar. Depois ele diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de alistar aquele que o agradou. Então aquele que vai entrar nessa caminhada de profeta não fica envolvido com o mundo. O calendário do mundo não é mais teu calendário. As atividades do mundo não são mais tuas atividades. Então se desliga do mundo. Então ele diz assim, a fim de agradar aquele que te alistou. Aqui uma coisa que meus obreiros não entendem hoje. Eles querem agradar todo mundo, mas menos aquele que ele alistou. Então quando Jesus te alistou, te chamou, você tem que agradar a ele. O pastor te convidou para trabalhar, para ser um discípulo, tem que agradar aquele que te chamou. Porque ele vai te ensinar. Então agrada aquele que te alistou. Você está num exército. O que é estar num exército? Você tem que ter um fardamento de exército. Tem a camisa aqui de exército, né? E você tem que ter uma roupa do exército que tu serve. Tu tem que se alistar num exército. Você tem que estar escrito na escola profética. Você tem que ter uma credencial da escola profética. Você tem que ter uma credencial de intercessor, de obreiro, de pastor. Você tem que ser aprovado pelo teu pastor. Então olha só. Então ele diz, aquele que... Agradar aquele que alistou. Então entra exatamente como Esther. Aprenda o protocolo. Como é que tu tem que se comportar nesse exército. Depois ele fala assim. Ele primeiro dá a visão de soldado. O soldado é obediente. O soldado responde com continência. O soldado chega no lugar e diz, aqui estou, sargento. Ele vai se retirar de permissão para retirar. Então o soldado sempre está junto com o seu comandante. Nunca ele está num lugar que o comandante não saiba. Então ele chegou e se anuncia. Ele sai e lhe pede permissão. Então isso nós chamamos de relatório aqui. A pessoa dizia, estou chegando, cheguei, saí. Eu quero licença para o final de semana. Eu quero me afastar uns dias. Hoje estou de plantão sete dias. E todo dia estou aqui. Olha, fiz um cafezinho, deixei na mesa. Estou à disposição. No escritório os irmãos começam oito horas. Oito e um estou aqui à disposição. Já postei isso, postei aquilo. Os pastores estão sempre próximos do seu pastor. Pastor, o senhor está no monte, estou no monte. O senhor está em retiro, estou em retiro. Olha, estou aqui à disposição. Estou aqui às ordens. Sim, senhor. Não, senhor. Meia volta. Vamos ver. Então o soldado, depois ele fala assim, o lavrador. Ele também, esse obreiro também é como o lavrador. O lavrador, ele trabalha dia e noite com chuva, com sol, não importa. Ele trabalha e então ele não tem tempo ruim para o lavrador. O lavrador é conhecido como alguém que chove, faz vento, ele está firme, ele está trabalhando no arado, ele tem resistência, ele trabalha de madrugada, choveu, ele acorda para tirar os bois ali, para não se perder os bois na chuva e etc. Então, este homem idôneo é como um soldado, é como um lavrador e depois ele fala que ele também é como um atleta. Entendeu? Então ele fala assim, considera o que digo, porque o senhor te dará entendimento em tudo. Lembre-se que Jesus Cristo é que dá descendência de Davi, ressuscitou entre os mortos, segundo papapá, por isso eu sofro trabalhos e até prisões com malfeitor, mas a palavra não está presa, a palavra não está presa. Quero dizer, hoje nós pregamos por internet, nós pregamos em qualquer lugar, as pessoas podem estar conosco mesmo longe, não importa o lugar onde estão, eles podem estar recebendo a palavra por causa dessa passagem. A palavra não está presa. Só que eu esqueci aqui, o bom soldado de Cristo, ele é soldado, e ninguém que milita se embaraça, o lavrador também é o primeiro a gozar dos frutos, onde mais aqui? está faltando aqui uma, está faltando, que de mim eu vejo como um bom, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, e alguém que também, esse alguém milita não é curado, se não militar legitimamente. Esse aqui é um atleta, ele, o atleta é aquele que, além de soldado, é atleta e ele milita legitimamente. O que que ele é legitimamente militar? O soldado, ele é treinado com submissão, com obediência, com luta, com guerra, o lavrador é treinado com trabalho, com plantar, como saber semear, plantar. E o atleta, ele é alguém que tem que treinar todo dia e assim por diante. O nosso treinamento é assim, nesses 40 dias aqui. Os meninos que estão aqui, eles são atletas, eles vão lá embaixo jogar bola. Então, todo dia eles descem o monte aqui, treinando fisicamente. E nessa caminhada, eles estão decorando versículos e lendo a palavra. Nós temos aqui a oração, orando a palavra. Então, eles colocam no MP3 tudo que eles estão aprendendo e vão orando e vão, durante a caminhada, eles vão recitando as passagens que eles estão aprendendo. Então, aqui está orando a palavra, quer ver? Então, esse é um treinamento. Eu chamo de treinamento... É um treinamento e um exercício espiritual. É um exercício físico, mental e espiritual. É um exercício que está caminhando, está orando. Então, o teu espírito está envolvido, tua alma, tua mente e teu físico. Em Romanos 10, 9, 8, 14, 16, 17 está escrito. Todo dia, os meninos descem, sobem, falando, repetindo a palavra. Eles estão gastando suor. Enquanto eles estão suando, aquele suor se transforma... Aquele suor é graxa, é banha, é azeite. Então, aquilo se transforma em unção na vida dele. Cada suor que vai caindo pela estrada, é a unção que está sendo gerada. E está caindo na estrada, está preparando o caminho. O lavrador está plantando unção. Ele está sendo um lavrador. Porque aquela unção vai ser plantada ali. Ali vai nascer um gíndoos. Ele está guerreando. Quando ele guerreia, está trazendo o sobreio dele para casa. Porque ninguém vem se não for... Se ele não for alguém lutar por ele, ninguém vai vir a ser discípulo. Então, o guerreiro luta para tirar o seu discípulo da escravidão do diabo. Tem muitos príncipes escravos hoje que nós precisamos libertá-los. E nós libertamos eles assim, dessa forma. Orando por eles, batalhando por eles. E como é que nós vamos treinar eles? Como atleta, todo dia tem que repetir ali no Instagram. Todo dia tem que repetir ali no WhatsApp, no Face. Olha, é assim que se faz, é assim que se faz. Medita, vamos de novo. Então, é assim que é o treinamento. Como atleta, como agricultor e também como soldado de Cristo. Então, dessa forma, você passa para a próxima geração. Aquilo que você está aprendendo. Você aprendeu e passa para outro. Então, o tema é aprendendo para ensinar. O nosso lema é orar sem cessar. Então, essa é a primeira parte. Agora, vamos à segunda parte desta visão. Em nome de Jesus. Ok? O nosso lema é orar sem cessar.